Olá, eu sou a Bela Lúcia do Plantão de Notícias da TVI e estou aqui mais uma vez para passar a notícia de Maricá para vocês. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o recadastramento do passaporte universitário. Atenção estudantes! O recadastramento no programa Passaporte Universitário encerra nesta terça-feira, 31 de março. E o não cumprimento pode acarretar na perda do Bolsa de Estudos. Este procedimento é obrigatório a cada semestre, conforme o Decreto nº 335 de 2019, que dispõe sobre o Programa de Políticas Públicas Educacionais. Devido ao decreto municipal, para evitar aglomerações por conta do novo coronavírus, Covid-19, todo o processo deve ser realizado exclusivamente pelo site do programa. Dúvidas no telefone 21 97 614 0725. Repetindo, dúvidas no telefone 97 614 0725. Não esqueçam, até 31 de março. Faça o recadastramento. Nesse bloco, nós vamos falar sobre o primeiro caso de coronavírus em Maricá. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou neste domingo, 29 de março, a ocorrência do primeiro caso de paciente vítima de Covid-19 na cidade de Maricá. O paciente que já está curado é um homem de 38 anos, morador de Taipuá Sul e já teve alta médica. O paciente havia feito uma viagem a Roma e Milão no fim de fevereiro e no dia 3 de março ele procurou a área de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O paciente esteve em isolamento e foi monitorado por quase 15 dias e não apresentou evolução do 4 de Covid-19. Por isso, a importância de vocês ficarem em casa. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Lembrando que sempre às segundas, quartas e sextas-feiras nós vamos ter aqui um resumo da nossa cidade de Maricá. Um beijo no coração! Um beijo no coração!